Eles tão maluco tentando entender A fórmula mágica pra enriquecer Quer saber nasci no Piauí pra tu ver Mais perdão mais tarde vai acontecer Quer o oro e a prata mas não quer sofrer Tu quer puxar mas tu não quer morrer Não me radi, e ai nem pedi Cê vira grande e ninguém me abadi Rulíki tançou na peste e cipi Ai, eu número 1 Salute YT Ai, eu número 1 Ai, eu nem pedi Cê vira grande e ninguém me abadi Rulíki tançou na peste e cipi Ai, eu número 1 Salute YT Tchau 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 X